Olá sim, você está assistindo o Vitor Nogueira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa reforma Uh, hello, hello bitch Hoje a gente vai reformar esse banheiro aqui que vocês estão vendo, que é o banheiro do meu estúdio Inclusive se você não assistiu o vídeo da reforma do meu estúdio novo, tá aqui, tá por aqui E foi a reforma, na verdade a reforma vai ser essa daqui, porque o banheiro é bem ruim Mas quando eu entrei aqui, esse lugar era lit... Ah gente, o que que é isso, uma hora dessa? Quando eu entrei aqui, esse lugar era literalmente pra eu somente gravar os meus vídeos e ir embora Mas eu tô acabando vivendo aqui porque eu tô amando ter a minha paz e é isso aí E eu adoro fazer as minhas noites de banheira e tudo mais Então eu quero um banheiro como se fosse um banheiro de hotel, um banheiro bonito, instagramável Onde fique tudo lindo e maravilhoso Então a gente vai fazer a maior reforma que vocês já viram nesse estúdio, nesse banheiro Então antes de começar esse vídeo, por favor, não esquece de deixar o joinha Como esse vídeo não é um vídeo do meu conteúdo, não é um vídeo que vai muito bem, mas tá tudo bem Porque o importante é o conteúdo bom, né Então deixa o joinha aqui, comenta o que você mais gostar do banheiro e o que você faria Se você é novo, se inscreve aqui no canal Então vamos lá Então esse é o banheiro sem nada, tá Quando eu peguei essa casa, ele veio assim Como eu disse pra vocês, na hepatite Porque tudo veio amarelo Inclusive, novamente tá rolando uma reforma bem aqui nessa janela ao lado de fora Então não liguem pra essa barulheira Tem muitas coisas que me incomodam, como esse móvel aqui Esse móvel eu acho horroroso Fora que ele já tá bem velho, ele tá bem sujo Tá até meio mofado dentro Eu acho muito feio E aí eu comprei um móvel novo Então a gente vai tirar isso aqui e vai trocar Ó, já até chegou a outra pia Ele é dividido Agora não dá pra explicar muito Vocês vão ver como é que é Mas tem uma pia, uma cuba nova Tudo bonitinho Vai ficar ótimo Aí nos azulejos eu comprei essa novidade aqui Que é adesivo para azulejo Então eu vou aplicar E aí vai ficar com esse novo formato aqui, os azulejos Eu comprei pro banheiro todo Então esses azulejos brancos não vão mais existir Ok? Eu vou colocar em toda a parede E vai ficar esses novos azulejos aqui Vai ficar coisa mais linda E aí pra combinar com esses azulejos aqui Como vai ficar tudo daquele jeitinho, né? Eu preciso tirar esse amarelo horrível Tem um pouquinho de infiltração, vocês tão vendo? E aí por isso que eles tão reformando lá fora Que é pra justamente tirar essa infiltração Mas já aproveitando Eu vou fazer também um cimento queimado aqui clarinho Pra cobrir todas essas imperfeições, tá? Então a gente vai começar passando o cimento queimado em tudo No teto também Porque daí vai super combinar com os azulejos que eu comprei Então vamos lá Bom, agora que eu deixei tudo preparado Eu lixei, né? Tirei todos os tecos de tinta Pra vocês verem como é que tava bem feito, né? A tinta Agora eu já preparei a nossa massa de cimento queimado Que eu já expliquei pra vocês como eu fiz em outro vídeo No vídeo da outra reforma Agora a gente vem com os nossos amarelinhos Vocês estão prontas, crianças? Estamos, caralho! Vamos lá começar a fazer o cimento queimado em tudo Isso vai dar um trabalho Então, ó, vamos lá Você vai pegando aqui, ó Molha a sua esponja Ó, vocês sabem que a primeira camada Ela é um desastre, né? Mas tá tudo certo A gente já viu esses episódios No Outra Report Vamos lá Até daqui sete horas Bom, eu parei de filmar um pouco E fui adiantando Porque a obra lá fora não tava dando pra eu falar Então o que que eu fiz? Passei a primeira camada Esperei secar Fica horrível Né? Como vocês podem ver E eu pintei o teto Eu ia passar o cimento queimado no teto também Mas pintar é muito rápido, gente Tipo assim, eu pintei em 15 minutos o teto todo Ele tá secando agora Eu dei a segunda camada agora Ele já tinha secado Já tinha ficado bonito Nem precisava de segunda camada Mas... Eu passei uma segunda camada Porque realmente foi muito rápido Então eu pintei de um cinza Que é parecido com o cimento queimado E agora eu vou fazer a segunda mão Eu acho que vou precisar de três, né? Mas eu tô na segunda mão agora E depois a gente vai colar os negócios Mas eu acho que ainda a massa que eu tenho aqui Não vai dar pra fazer as três camadas Mas vamos lá ver o que vai dar Bom dia, gatinha Miss Pereirão Bom dia, dona furacão da CPI Olha só, já é o dia seguinte Já secou as duas camadas Eu passei duas camadas bem escuras E agora a terceira vai ser mais clara Quase cobriu o amarelo Mas ainda não cobriu Eu acho que na terceira camada agora Que vai tudo se resolver O teto ficou uma cor linda Eu amei, ficou lindo Só deixei uns pintados Sem querer ali, eu vou retocar Mas amei a cor do teto Agora eu vou terminar esse cimento queimado Que não acaba nunca E a gente já vai colar os adesivos Nos azulejos Então vamos lá Duas horas depois Bom, passei a terceira camada Tá começando a secar Vocês vêem que ele começa a ficar mais claro Quando o céu Tá bem cimentão Tá bem industrial Eu acho que vai ficar bem legal com a decoração Essa parede eu pretendo colocar uns quadros Essa daqui vai ter um LED Aqui que vai iluminar a parede Então eu acho que vai ficar uma pegada industrial Bem bonita Eu preciso só retocar o teto Ali que eu borrei um pouco E agora eu comprei uma tinta óleo preta Porque tem esses registros antigos Aqui que eu acho feio Porém, nessa pegada de banheiro industrial Eu acho que vai ficar bonito Porque são detalhes Então eu comprei essa tinta óleo preta E eu vou pintar todos esses detalhes de preto Inclusive a torneira Esse negócio aqui Aquele negócio do chuveiro Porque tudo vai combinar Tudo vai ornar Então vamos começar a pintar Bom, deu uma retocada ali no teto Ainda vai secar e ficar tudo certo Agora, o negócio é tirar esse gabinete velho Esse gabinete velho Ele veio com essa casa E aí, lógico Eu falei com a proprietária Eu falei assim Amor, isso aqui tá igual Não quero mais E tá tipo assim Bem velho Sujo Mofado E não combina nada Com o meu novo banheiro Então eu vou tirar isso aqui Porque a gente comprou um novo Eu acho que eu já até mostrei pra vocês Agora a treta vai ser Como vamos fazer isso, né? Que eu não faço ideia Mas vamos lá Bom, enquanto eu vou resolvendo O negócio da pia Eu vou começar a aplicar O meu adesivo de parede Vou começar aplicando daqui Porque eu vi no site Que você tem que aplicar Do chão Pra cima Né? Por causa que Como ele é uma barba Se você coloca de cima pra baixo A água pode entrar Nas frestas Então tem que ser de baixo pra cima Pra folha de cima Ficar em cima Do de baixo E a água escorrer Então Vamos lá Eu assisti meio O tutorial Disso aqui na internet E aí eles falam Que tem que dar uma Fifada de água No lugar antes E eu acho que isso vai ser bem difícil Eu já fiz pra vocês Não é um procedimento Barado, tá? Eu tive que comprar Muitas folhas dessas Pro banheiro Mas Vamos lá Vamos tentar Barado, a banheira Sempre bota a mão Na massa Olha lá Ele falou pra tirar tudo Primeiro Eu já vi Que não é bom você tirar tudo Mas Eu tô indo pelo Pelo site do boy Que ensinou a fazer isso aqui Então Eu vou começar aqui Na verdade eu vou Tirar metade Vamos lá Vou alinhar aqui Ai Não cola Parece Com a água na parede Se você tiver que arrumar Ele arruma Mas eu não sei Se essa água tá dando certo Não Olha Que solta Menina Não tô confiando No outro não Calma aí Vamos lá Para o pato Olha É muito difícil Eu não me ajuda Joga essa água Na parede Porque senão Não dá certo Gruda demais Não é um inferno Calma aí Estamos precisando Já isso aqui Eu já posso dizer Que eu Me arrependi De fazer isso Porque É lindo Mas é Muito Difícil Eu já tô Estressadíssimo Não tá mais Uma terapia Porque pra mim A reforma É uma terapia Mas Isso aqui É muito Estressante Porque é Muito Difícil Tipo Muito Difícil O negócio Enrola tudo Ah Olha Eu já tô aqui Desesperada Não tô achando Nada fácil Nada legal Apesar de ser Muito bonito Ó Se for Se for Eles Eles não São Mesmo Mas não Ficou Feio Também E não Dá pra ver Só porque Eu tô mostrando Pra você Mas quem Entra no banheiro Nem percebe Mas ficou ótimo Aí eu pintei Esse negócio De tinta óleo Preta Pra combinar O negócio ali do chuveiro Também Pintei de preto Essa argola Pintei de preto Eu não sei se eu tinha mostrado Pra vocês Mas coloquei já também Esse móvel aqui Será que eu já tinha mostrado? Não lembro Já é outro dia E aí o que acontece? Vamos lá Ah, eu coloquei um LED também Botei o espelho no lugar E botei um LED Tá vendo? Você bota aqui Ó Aí você tem Todas as opções de cores aqui Eu gosto O verde é o que combina mais Com o banheiro É que agora tá de dia Não dá pra ver direito Mas ficou lindo o LED Tá vendo? Tem um lugar ali Que tá meio soltando Eu vou ter que passar alguma cola mais forte Mas ficou lindo E aí ficou assim, ó Agora O que acontece? A estrutura do banheiro É meio torta Então Quando a gente foi colocar O papel de parede Vocês podem reparar ali Que assim Ele tá certinho aqui Ele começa a subir Tá vendo? E aí ele subiu E eu tô meio empucado Porque assim, ó Eu já coloquei Já tomei banho Passou alguns dias Mas mesmo assim Eu cismo Que isso daqui Vai sair uma hora Mas não vai Porque ele tá bem Bem preso Ele prende bem Então o que que eu fiz? Eu tive que pensar nos acabamentos Então eu usei Essa cola aqui Essa Tecbond aqui O que que eu fiz com ela? Eu apliquei Em tudo E principalmente Ali onde é o box Eu Aqui dá pra ver, ó Eu acho que só se você chegar Muito perto Você consegue ver Tá vendo que aqui Na divisão de um outro Tem tipo um plástico Eu fui dando um acabamento Com essa cola Porque ela cria uma película Tô passando o dedo aqui Que vira uma coisa só Então ela protege A divisão De um papel de parede Pro outro E aí não vai entrar água E nem vai ter como sair Descolar, sabe? Porque o meu medo Era descolar as pontinhas Então não tem mais esse perigo Porque eu grudei Com a Tecbond E eu passei em toda Rebarba Daqui de cima Porque principalmente Né Eu acho que o que faz sair Talvez É arrancado aqui, né Mas não tem mais como arrancar Porque eu selei tudo Com a cola Tecbond Principalmente aqui Onde tem o box Pra não acontecer isso Inclusive aqui também Em volta da janela Onde tem esse negócio aqui Vocês podem ver Que tem uma camada Bem grossa E aí eu pensei comigo Bom Agora eu preciso selar Aqui embaixo, né Porque querendo ou não É aqui que fica a água No chão Aqui tudo bem Porque não molha ainda Mas ali eu tenho Muito medo De começar a sair Porque assim, ó Não tá saindo Ele cola Bem mesmo Mas o meu medo É puxar isso aqui Sabe? Começar a sair Conta até uma Uma ruguinha aqui Então eu vou fazer Um rodapé De fita isolante preta Por quê? Como os detalhes Do banheiro é preto Ó, tudo preto Tá uma baguncinha aí Mas como os detalhes É preto Eu pensei em fazer Um rodapé assim, ó Tá vendo? Que vai ficar lindo Vai dar um acabamento E a fita isolante Não vai deixar Eu puxar Esse papel de parede Então vai durar mais Ó, eu fiz aqui nessa parede Ficou ótimo Então eu vou fazer Em tudo agora E depois a gente vai Pintar o rejunte Aqui eu dei uma testada Só Você pode reparar Que o rejunte É bem feio Daqui E aí a gente vai Pintar de branco Aqui não é tinta de rejunte Eu peguei uma tinta De rosto mesmo Só pra ver Como é que ia ficar Vai ficar lindo Então vamos primeiro Fazer o rodapé Depois disso A gente vai pintar o chão Outro detalhe Comprei quadros Uuuuh Ok, girl Ficou lindo Inclusive eu coloquei Os spots de luz Olha só E um dos spots É aqui nos quadros Ainda tem mais um quadro Que vai aqui Que é da Beyoncé E ele vai chegar Essa semana Então vai ter mais um quadro Aqui Ou ele vai ficar Aqui ou aqui Nessa parede Porque ainda também Falta a cortina Do chuveiro E é isso Então vamos botar o rodapé Olha agora Eu tô dando Um acabamento Aqui do té Coisas que só Virginiano Consegue ver Porque Tinha ficado legal Mas O chão ficou tão legal Que eu falei assim Vou dar um acabamento Ali em cima também Tá ficando super bonito Combinando super Porque a gente sempre acha O que fazer, né? Bom, e tá quase acabando A gente colocou hoje A gente colocou hoje a tarde Hello Cris Oi A gente colocou a tarde O varão Da cortina Né? Porque precisa de uma cortina Pra não molhar os móveis E tudo mais Eu coloquei com gesso Porque essa cortina Ela ficava caindo Então tá secando A gente prendeu Ela na parede mesmo Agora não vai cair mais Ela tá fixa E a Cris vai pintar O varão de preto Pra combinar com todo o banheiro Eu acabei colocando Essa fita Em todo o banheiro Ó A gente tinha colocado No teto E ficou lindo E aí ali Pra fita não cair Eu passei uns pinguinhos De super bonder E coloquei a outra fita Só pra segurar Depois eu vou tirar Aquela fita E aí tá os quadros E ficou lindo o teto Gente Amei Coloquei em todo Esse negócio aqui O rodapé O negócio do rodapé Da fita Foi em tudo Ficou muito legal E aí agora A fase final Que é pintar Ali o varão E o chão Porque assim Na verdade A gente não vai pintar O chão Eu vi hein Eu vi Eu peguei no flagra Essa tinta preta aí E aí Eu vou pintar o rejunte Com tinta óleo branca Tá? Porque aqui Vocês podem reparar Eu já tinha testado Aqui Ficou super bonito O piso Ficou super branquinho No caso Eu usei tinta de rosto Por isso que já saiu Mas aí A gente vai passar Em todo O rejunte do piso Então Vamos lá Gente Olha só Eu tô pintando o rejunte Parece que eu troquei O piso menina Nossa gente Pra um virginiano Essa limpeza Olha a diferença Do rejunte daqui Provavelmente já era preto Esse rejunte Sei lá Ou a pessoa colocou claro E ficou assim com os anos Mas olha que Nossa O chão tá lindo Menino A Cris terminou de pintar aqui O negócio Tá maravilhoso Falta botar só a cortina agora E amanhã Vai ser a última coisa a ser feita Porque assim Quando toma banho A água vai pro banheiro todo E eu já não quero mais água Nesse lugar Então Amanhã a gente vai fazer Um degrauzinho Aqui Pra não passar mais a água Mas eu vou terminar De pintar o meu rejunte Porque olha Isso é uma terapia por virginiano Deixar limpinho O chão branco Então vamos lá Bom Como vocês viram Foi correria Foi doideira Mas agora Vocês vão conhecer Vocês vão ver O antes e depois Do banheiro Mas antes disso Não se esquece também De deixar o like Que tem outros vídeos Aqui no canal Como o da reforma Aqui do meu estúdio Então vai lá assistir também Que tá super legal Então antes do antes e depois Não se esquece De deixar o joinha aqui Se inscrever no canal E deixar seu comentário Que é muito importante Então vamos lá Leila Solta aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, então entrando aqui no meu banheiro novo A gente já repara que é outro ambiente Mudou assim, 100% E tá maravilhoso, gente Eu tô querendo viver aqui dentro do banheiro Ao invés de viver no estúdio Então vamos começar por partes Uma, o chão ficou branquinho Mas eu acho que precisa de uma segunda mão No rejunte só pra ficar branquinho mesmo Mas já é outro chão Em comparado ao que eu mostrei no começo do vídeo Isso daqui que a gente trocou Que ficou lindo Coloquei uma cuba bonita E as gavetas aqui Eu deixo uma gaveta de cueca e roupas Pra quando eu quiser ficar aqui no estúdio Eu ter roupa também Aí aqui ficam os cremes Eu deixo as coisas de escovar os dentes, sabonete, essas coisas Mantive o espelho antigo por enquanto Mas logo mais ele vai embora, tá? Ele vai ficar por um tempo aqui A iluminação Eu coloquei esse LED Que eu consigo escolher a cor Então eu posso tomar banhos temáticos E quando eu ligar a banheira No caso eu apagar a luz aqui Eu posso escolher as cores que eu quero tomar o meu banho Olha só que chique E aí, ó Pode ser mais claro Pode ser branco Ele também tem um negócio que chama fade Que ele fica, ó Quer ver, ó Imagina só tomar um banho aqui Querida de banheira Ah, eu adoro esse aqui O vermelho Ui, safadeza Outra coisa da iluminação Eu botei os spots Os spots eles deixam uma iluminação sensacional Que uma tá focada ali dentro do box Então quando eu tomo banho Tem um foco em mim Fica muito bonito Outro foco eu coloquei aqui nesses quadros Né Uma luz mais clara E outro foco eu coloquei aqui na pia, né Eu coloquei a fita isolante em tudo, ó Como vocês podem perceber Em alguns lugares ela sai Mas a dica é colocar o super bonder Então eu coloco o super bonder embaixo dela E depois eu venho com uma fita crepe Pra ela ficar segurando E aí ela não sai mais Eu fiz isso no teto também Olha que lindo que ficou o acabamento Eu comecei com isso no chão Porque eu fiquei com medo Que a água tirasse o adesivo Mas esse adesivo é bem resistente Eu acho que a água não vai tirar ele Mas aí eu quis fazer o rodapé preto E aí eu me empolguei Porque ficou muito bonito aqui Eu falei assim, ah, deixa eu fazer no teto E aí o cimento queimado Não ficou aquela coisa feia Sabe? Aí eu dei todos os acabamentos em preto Nos detalhes Coloquei um quadro da Beyoncé aqui A Beyoncé vai cagar com a gente Olha só a Beyoncé Ok, Leris Nola e Viva Me For Me E todos os detalhes eu fui pintando de preto Pra combinar O papel de parede Ele ficou impecável Em poucos lugares Tipo aqui que é onde acabou Tá bem doido Mas só se vocês pararem pra olhar Quem entra aqui, assim, normal Não percebe E aqui temos a banheira E ali eu deixei os xampus Essas coisas, assim E aí ficou assim o meu banheiro Gente, ficou lindo Eu tô assim, ó Apaixonado É assim Uma paz Eu tô em paz Eu encho a minha banheira ali, ó Eu boto uma luz aqui E é isso Olha, não pude deixar de Colocar essa parte tão especial Afinal, a gente ficou aqui Se matando Né Pra coisar o banheiro E tá aqui, ó Uuuuh, caralho O foco de luz que eu coloquei Fica bem aqui na banheira Então é ótimo pra fazer foto Ótimo pra fazer vídeo Olha só Porque o foco tá bem na minha cara Eu posso gravar um videoclip aqui, caralho E é super instagramável Que se eu virar pra cá Olha, menina Derrubei o encosto do negócio Ai, não me fica nua, Leila Ó Se eu virar pra cá, ó Tem meus quadros ali Ai, muito beautiful Caramba Bom, então é isso Ai, depois de toda essa reforma Gente, sério Ficou muito bom Fala sério A reforma Eu tô surpreendido comigo mesma E olha só Pode até molhar isso aqui, ó Esse negócio aqui Esqueci o nome agora No momento Que não tem problema Que ele é de molhar mesmo Mas o acabamento Que eu dei também Na Super Bonda Ele deu certo Bom, é isso Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Comentem muito Porque esse tipo de vídeo Não é o tipo de vídeo Do meu canal É um vídeo avulso Então não vai tão bem Mas não tem problema Porque eu quero trazer O melhor conteúdo pra vocês Então é isso Por favor Deixa muito joinha aqui Se inscreve no canal Se você é novo Deixa seu comentário E temos vários conteúdos Diferentes aqui, hein Um beijo pra todos vocês E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo